A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha não se cansa de subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha não se cansa de descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha não se cansa de descer A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha não se cansa de subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente